Tinha até salvar, né? Importante É, o problema vai ser o Dot Quando ela pedir Que eu não terei Tamanha quantia monetária E alguém do Do grau dela vai saber que eu posso oferecer Não tenho nada pra oferecer Além do meu corpo 40 46 armadura Mas, pô, 14 mil de dinheiro, velho Eu acho que eu acho Um el mais bonito que esse Por menos Combina mais com a minha cultura Tipo esse aqui de 7 mil Sei que dá menos armadura, mas Estilo vale mais do que Dinheiro Ah, agora pode usar o camelo de guerra Ok Ok Vou comprar umas terras aqui também, velho Vou deixar aqui pra galera Me dar prisioneiros E é isso aí Caravana ainda tá muito cedo Vou fazer uma dessas Vou fazer uma dessas Alguém precisa de recrutas Você sempre precisa, né? E aí E aí E aí E aí Você compra uma vila, eu vou construir uma depois da Espanha, você compra uma parte da terra da vila, aí ela vai ficar te gerando dinheiro do aluguel. Deixa eu comprar comida. Nossa, essa manteiga é muito cara, chegueta. Eu acho que eu vou tentar descer aqui e bater no esconderijo aqui, que aí eu pego o renome que falta, que é o único esconderijo que eu sei que está no mapa. Falta seis, talvez ganhando ali eu consiga fazer a parada. Será que eu já posso mandar o mensageiro de novo atrás dela? Salvar que eu mandei mensageiro? Salvar que eu mandei mensageiro? Salvar que eu mandei mensageiro de novo. Grupinho bom de saqueador aqui, hein? 27... Quero. Descutei o nosso futuro. Vamo lá. Agora eu gosto de malandragem da outra vez, né, meu Deus? Bem com bem e mal com mal. Não tenho atração por você. Amor é um capricho único pelo meu caráter. É isso. Ai, meu Deus. E agora? Nossa, a chance está horrível dos dois. Tem um plano para ascender esse mundo. Ainda só... Ainda só subir um pouquinho. O que você merece é eu morrer tentando. A chance está muito baixa, velho. A gente tem que dar uma mexida foda nesse negócio de... De relacionamento do Modern Blade, cara. É muito... Não sei lá. Tipo agora, por exemplo. Porque você não vai conseguir me bancar. Ai, se eu voltar depois... Sei lá. Estou com dois milhões no banco. Falar com ela de novo. É impossível a gente casar porque você é pobre. Não faz sentido, velho. Você só fala com o líder da família depois que você conquista ela, velho. onde ta conta Что aqui aparece novamente? Entra porque ela está com dinheiro bom. Temos muitas vezes tem 11 mil, velho. Tá bom ontem. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não lhe dou ajuda Justine treatment os A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí É, 2 de nome tá bom 2 e meio Acho que quando pegar a clã level 1 dá pra tentar de novo falar com ela Tá, por hora cancela, o zap Tá, com arma de haste Capaz de desmontar e ignora 15% de resistência Tá, que se tocar com arma de haste Ignora 25% de resistência e empurrão Deixa essa daqui, é mais legal Desmontaria e a gente coloca Aproveitar os pontos de vida Tá, salva de novo Vixi Mandaram ao de 2 minutos aqui Calma aí Que se a gente coloca Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá pera aí gente deixa eu ouvir um áudio rapidinho aqui, só não vou mandar a galera matando todo mundo porque senão eles vão morrer, só dois minutinhos de áudio, eu vou jogando aqui enquanto eu escuto o áudio Die! O que é isso? 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 Pronto, terminei de ouvir, desculpa demora, tá silencio Que enrolei que é esse acampamento Ela é um lixo O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Hooray! Sim! At last! Sim! Agora o nosso grupo CAB 46 Já posso fazer essa missão de Sturk indo aí Preparar para me buscar no vilarejo Antes disso deixa eu mandar um zap para o cara Ele está capturado Não precisa ser com ele exatamente Pode ser para esse cara aqui Também está capturado Aí é foda hein amigos Aí é de veras foda Será que eu posso mandar para ela e ela me chama? Que em teoria não precisaria É vamos esperar aqui para ser Opa Tem que ter dois ser humaninhos Já pensou ela mandar cartinha Mas infelizmente Isso é uma fantasia grande até para jogos Quem diabos é você? Se viver nesse vilarejo é melhor arranjar um pouco de prata e vinho Vamos lá, ânimo Dessa vez você vai ter que lutar Patético Essa missão dos desertores e dos caçadores é boa para ganhar renome Porque vem um exército de bandidos Que não são muito fortes E vem em quantidade alta Vamos lá, vem comigo Cara, eles são um... Eu acho que é todo cavalo Ele só fodeu Receita- gura Então Diz Vou ensinhar Então né, era para os caras estar ajudando aqui né, não é para eu me fuder sozinho não Então o espectador na briga velho Ainda tem alguns, velho de boa, Cavalaria fica aqui também Os caras vão para cima e vão para cima Juninho, obrigado pelo follow, seu bem-vindo Bom, dois e três Mas tá bom Bom, 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 bom Bom, dois e três Ah, tem que falar com ele para pegar o prêmio, sempre esqueço Valeu Salvar de novo porque eu vou trabalhar na conversa agora com a cidadã lá né Como faz para jogar o jogo sem aquelas missões do Neretzos? É só você, quando você abre o jogo, você coloca o mundo aberto Ao invés de você colocar uma nova campanha, você coloca o mundo aberto Ou o sandbox se tiver em inglês, seu Ah, quer trocar uma palavra com você, quer entregar as missões do sultão, minha espada é sua Não precisamos de mercenários porque nós estamos em guerra Aí é foda Bom, então vou aproveitar que eu estou aqui e vou tentar de novo a parada né Eu tinha colocado essa daqui Aí eu tinha colocado essa daqui Não vai nenhum dos dois, ela está doido Ela não me quer amigos É triste Só porque eu sou um fudino Hum Hum Tchau E aí E agora, os caras não estão em guerra Estava no mais expectativo que eu ia ajudar eles aqui Não tem nem no que ajudar Mais uns pedacinhos de terra para produzir para mim Sim? O que você quer com isso? Sim 17 Eu não sei se tem final de história não, Julinho Acho que é só você realmente criar o reino Você não tem império ou não E aí joga tanto sem jogar, não sei se tem algo depois disso O que eu vou tentar fazer isso? O que você quer fazer isso? Isso é bom! Seja su bonded! E matem todos eles! Atenção! Depois tem um cara meu que fugiu Colgador tribal Então tá né Não sei como é que ele vai usar um arc flash com essa luva aí, mas... Se ele consegue, quem sou eu pra criticar? Que que eu vou mandar só a galera ver? Tchau! 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 Você fugiu? Cadê meu irmão? O que aconteceu? Você fugiu? Cadê meu irmão? O que aconteceu? Calma agora! Eu vou te dizer tudo! Nós encontramos seu pequeno irmão e irmã, mas... Tchau! 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 que os inimigos se tornam, fora do caso de seus escutados. Ah, claro! Eu não tenho dúvidas sobre esse score. Você finalmente chegou. Eu tenho algumas coisas para dizer antes de atacar. Temos que ser inteligentes. Ele é um cara de louco, de uma forma baixa e baixa. Isso você fez. Isso você fez. Fique-se, então. Tá, save games. Soltar até fogos para o meu ataque. É isso. Não. 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 Vamos para cada lado, aí fica difícil Alguém ali Olá, tudo bem? Vamos lá Nossa Decapitado Bastard Você é o garoto dos meus captivos, certo? Eu vi Radagos com você Você sabe que ele não pode ser confiado Não, não há mais a falar Matem-me ou eu te matarei É assim que isso acaba Eu lhe dou a honra de duelar você E os meus homens vão se sentar, se quiser Muito bem, eu vou adorar com você Lixo Radagos só passou fome, só Olha Essa arma é muito boa Machado de duas mãos, brabo Olha, nós ainda podemos falar Lixo Você disse que conversar era perda de tempo Agora você é a propriedade de Radagos Vai lá Eu sabia que você ia vir Grande, Evan Tá, irmão Nada pode te impedir Eu te amo, irmão Ok Que bom ver que você está bem Como vai todo mundo? Sim, nós estamos todos bem Os pequenos estão assustados Mas bem Nós precisamos ser rápidos E sair do lugar Eu lhe irei para a fortuna imediatamente Eles estarão seguros Me encontre lá depois Quando você está pronto Para me dizer tudo Certo, irmão Tome cuidado, cuide-se Bem Parece que nós temos O seu reino de volta Para você Para o meu fim É completo Estarei fazendo-me Escrevo agora Não deixe sua consciência Te preocupar Deixar-me ir, por exemplo Eu não vou voltar Para a escravidão Colocar muito Brasileiros Com meus velhos Colegas, você pode dizer Eu vou encontrar Outro jeito Para ganhar meu trabalho Mercenário, talvez De qualquer forma Talvez Nossos passos Vamos cruzar novamente Que que manda? Castigo então? Seus homens mataram meus pais Achou mesmo que eu não receberia nenhum castigo? E eu tento ajudar Eu acho Tudo bem Então, eu não vou Gravel Para você Então, faça isso Eu acredito Assim será Seus muitos crimes Radagos custarão sua vida Foi de base Foi de base Arco Arco Pode colocar Delictino na cabeça aumentado Nossa Que preguiça de colocar Nossa Esqueci completamente desse cara Que preguiça de colocar os pontos dele Na moral Meu Deus Ai 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 Se eu colocar depois Ele não faz nada Se eu colocar depois Eu vou levar ele comigo Só não vou ficar lendo tudo Mas eu lembro mais ou menos O que eu tinha colocado a outra vez Hummm 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 Que que eu vou focar você Eu já to focado em Arma de haste Hummm Hummm Um, duas mãos talvez mesmo Hummm 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 Machadão talvez Machadão talvez Machadão talvez Hummm 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 Hum... É isso que eu vou fazer? É isso que eu vou fazer. Hum... Se não vai ficar abanhotado Não sei porque eles te dão um cara tão forte nisso Tem necessidade Mirar com a cabeça mais rápido Dando contra o escudo, claro Boa Peso da armadura, essa é uma armadura pesada Tática essa daqui Deserto, é claro Mais 10 para o tamanho de grupo Bom, os controles estão de contrabandido Isso aqui é bom, improvisador Charme viril Influenço em batalhas Mais chance de persuasão em dobro E florescente para ganhar relação com o mesmo gênero Esse daqui Mais moral a defender Esse daqui é bom Talvez deixe ele como governador de algum lugar 50% ganho de renome nas batalhas Só que ele é um level mega alto para governador Já seria bom Os heróis já eram experiência compartilhada Todo grupo de ordeões que entra na sua cidade gera receita de 30 de ouro. É útil. Tá acabando gente, prometo. É que é realmente muita coisa, vou até salvar aqui porque eu já coloquei tanto, mas vai que explode o universo, eu tenho que fazer de novo. Aqui, salário de grupo reduzido, sim. Expediário. Máquina de serviço é construída mais rápido. Esse é o melhor que eu vou te deixar como intendente. Moral do grupo, seu nome de montereço é o maior, que é o nome de tropas, que é o de cavalaria. Vamos apagar o salário, galera ferida. Então, intendente vai no máximo. O que mais? Nada bom pra governador aqui. Aqui talvez tenha coisa pra governador. Então, malandragem vai valer a pena. Tá se tá no meu grupo já? Não. Por que não? Não. Por que não? Não. Tá, e agora eu tenho que colocar ele como intendente, que eu esqueci. Silvio já também não tinha colocado, né? Por enquanto, eu fico de um batedor aí na parada. Aí, nosso número de grupo agora vai explodir. Pra 85. Será que ele finalmente tá querendo guerra com alguém agora? Olha, eles estão aí com duas pessoas. Ou seja, você precisa de mim, velho. Tem que falar com ela, né, velho? A mais, mais. Calma aí, a mensagem que eu achei que eu tava trazendo é uma mensagem de Lukun. Essa pessoa não sei o outro cara do mercenário, né? Mano, é Lukun. Lukun é do Império Cidental, se eu não me engano. Como assim que você não tá em guerra, minha filha? Eu vi ele que você tá em guerra. Tá, vamos ver. Minhas irmãs. Alia. Gente, vamos lá. Ajudem-me a decidir o futuro das minhas irmãs. E aí? E aí? Espada. Tá. Ao pegar essa lâmina, você praticamente sente ela dançando em sua mão. O fio corta qualquer escalpa ou fio de cabelo humano flutuando ao vento. Na adolescência, ela começou a assumir grandes responsabilidades. E a disputar com adultos quase de igual pra igual. Ela conseguiu. Derrotar o instrutor de esgrima dela. Vencer uma corrida. Fabricar uma arma. Aprender as artes da cura. Tornou-se um fenômeno do tiro. Negociar com o mercador experiente. E aí? A artes da cura. A criança auxilia o médico local limpando e colocando atadores nas feridas. Enquanto o mestre está ausente, receitando médicos. Acontecimentos externos também afetaram a adolescência diária. Você acredita que ela teve seu caráter moldado, especialmente por desastres naturais. Esse evento aumentou as habilidades dela em ferraria e engenharia. Ok, agora o Fatid. Ou a Fatid, sei lá. Você costuma estar ausente da sua propriedade, mas quando conseguia passar um tempo com o Fatid, você o incentivava a desenvolver. A força dele, a resistência dele, a sede de conhecimento, uma mente afiada, um olho aguçado e mão firme ou interesse em pessoas. É, você deve estar com um delay muito atrasado aí, viu, Arthur? Você não falou primeiro, não? Ah, escolhe agora aí. Resistência. Qual é a minha habilidade? A minha habilidade é mais importante. Tchau. 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 Qual é a minha habilidade mais importante, povo? Não sei se saiu o delay pra você, tá ótimo. Escolhe aí uma coisa. Liderança. Aprenda a inflamar o orgulho, atiçar a fúria e afastar o medo dos homens. E eles se transformarão em leões que farão tudo por você. Passando um tempo com a criança, você percebe que ela parece muito habilidoso em medicina. Ok. Temos aí um futuro médico na família. Tá, o Lucon tá me oferecendo um contato de mercenário, né? 110. Não quero, não. Foda, agora que eu quero ser vassalo dos Azuray, não aparece nenhuma guerrinha pra gente entrar nela. Vamos lá. Um... E aí O que é isso? Eu acho que é mais provável ele declarar a guerra na facção que tiver aqui no cantinho E aí se ele declarar a guerra eu já vou estar por perto aqui Ferramentas Eu tô com outras coisas pra vender aqui Deixa eu equipar meu irmãozinho Essa aí tem que é tudo lixeira Temos alguma arma decente e um machadão pra ele? De duas mãos de preferência? Tchau Será que você não vai usar pra nada? E um arremesso aí que a gente pode colocar Umas duas agaias simples Tira esse cavalo, senão vai ficar montado Procura-se ainda Barda de camelos Só por desencarga vai conseguir equipar uma normal Mas não tem muito o que fazer não Ok Ok Por favor Por favor Acero aí declara uma guerra aí Acho que vou ter que caçar outra candidata mais humilde A árvore está muito, a árvore está muito nariz empinado A árvore está muito nariz empinada cidade que ainda é da cultura dos Azuray. Não. Só o NPC. Vamos fazer a saída dos desertores, né? Fazendo nada mesmo. Tempos pacíficos, né velho? Como é que é aquela frase lá? Tempos fáceis criam homens... homens fracos? Tempos fortes que é homens... não, eu esqueci como é que é a frase forte. Tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos fracos. Tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos fracos. Certeza que é assim? Parece meio estranho Homens fracos criam tempos difíceis E tempos difíceis criam homens fortes E homens fortes, sei lá como é Forte! Forte, move! Infantilidade, move! Lotada de fantaria agora, tudo lixeira, mas lotada Forte, soldier! Forte, cavalo, move! Infantilidade, move! Forte, move! Fica por eles tudo ali não se matarem Tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes com tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos Tá, então é isso aí mesmo Morreu todos os camponeses Morreu todos os camponeses Como é que eu ganhei só 78% dos sacs E o resto que tava me ajudando morreu? Membro da tribo Morreu todos os campones fortes com tempos fáceis Morreu todos os campones fortes com tempos E aí A gente monta a caravana Vagante A exilada tem 81% em comércio Já é muito boa Já é muito boa É, vamos ficar com a 81% mesmo A exilada, vem a exilada Vamos conversar Vamos conversar sobre negócios Deixa eu vender uns itens lixeira aqui Fala mensageiro Força, você consegue chegar lá a tempo Ei, então quem tá... Ok, baratinha Baratinha Baratinha, show de bola Pra abrir uma caravana aqui Eu tenho... deixa eu ver Cerâmica aqui? E couro Acho que é de couro, deve dar mais dinheiro Preciso botar só um equipamento básico nela aqui Só pra falar que ela tem armadura Que vai ficar muito caro Calma aí Pode ser esse daqui Não tem cavalo, né? Deixa eu prestar um dos meus aqui, hein? Passa bom uso Deixa eu ver Deixa eu ver como é que tá distribuído os pontos dela Só por curiosidade Tá, penalidade pro preço de venda de equipamento Seria mostro de esse aqui embaixo, mas tá bom Pode carregar mais peso E anota o rumo comercial Ok Então Então, coureiro Quero fazer uma caravana aqui Quero criar uma caravana Aislada Ai minha filha, brilha Por favor não morra, porque foi caro esse investimento, tá? Agora o que eu faço da minha vida, né? Opa, peraí Eu só fui pedir que o próprio deus dos árabes mandou um sinal na minha frente Quarenta saqueadores É só pedir que vem, né? Um dos inferno O The Star Wars ajuda eles No outro treino do Azarei É que eu queria virar vassalos Mas talvez seja o caminho mesmo Só tem a gente pegar a que lá do Lv 2 pelo menos Pelo menos Gostar Arrows! Move! Footmen! Forward! Archers! Move! Horse attack! Woho! Invert Attack! Bom, bom. Bom, bom.